Para deputado estadual, vote no homem sério, um homem de fé. O amigo que sempre estará contigo, lutando pelo social e apoiando o nosso esporte. É Ramon Quadros para deputado estadual. Vote 11-650. Este ano é a chance de tudo mudar. Ramon Quadros vou votar, voto para renovar. Para o Estado crescer e prosperar. 11-650, para o Estado melhorar. Este ano é a chance de tudo mudar. Ramon Quadros vou votar, voto para renovar. Para o Estado crescer e prosperar. 11-650, para o Estado melhorar. Ramon Quadros nos dará mais alegria, o sonho de um novo amanhã. Eu creio, eu creio. Para apoiar o nosso esporte. 11-650, 11-650, no Ramon Quadros eu votarei. Para lutar pelo Estado melhorar. Para lutar pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra as diferenças sociais. Para apoiar o nosso esporte. Apoiar o nosso esporte. 11-650, 11-650, no Ramon Quadros eu votarei. Um homem sério, um homem de fé. Um homem de fé, que acredita no progresso do Rio Grande do Sul. E com seus projetos, vai fazer com que isso aconteça. Para deputado estadual, vote Ramon Quadros. É 11-650. É 11-650. É 11-650.